Paulo Tio Chico, boa noite quem está falando é o Paulo, eu sou de São Paulo capital, eu gostaria da sua sincera opinião, o que você acha da Honda? Claro todas as montadoras mas a Honda parece que cobra plástico em peso de ouro da DV150 que é uma PCX com uma roupagem nova mas é uma PCX, o quadro é o mesmo o motor é o mesmo só muda o visual praticamente, suspensão essas coisas, cobrando mais de 20 mil reais em um scooter de 150 cilindradas, eu vejo como um absurdo, mas é a tendência do nosso país, e brasileiro parece que gosta de ser enganado ser tapeado porque se eles fabricam coloca o preço a mais de 20 mil porque tem gente que paga, não é verdade? e mais uma tio Chico e o que você acha da scooter SH150 porque é um scooter que é pouco falado é pouco visado é pouco comentado e é um scooterzinho completo com abs nas duas rodas tem aquela chave de presente smart key e dependendo de uma promoção aí se pegar uma ousada uma semi nova com uma quilometragem boa você encontra até mais barato que uma PCX e uma NMAX só que parece que não caiu no gosto da galera né? o que você acha desses dois pontos que eu coloquei? excelente percepção e análise de mercado você já respondeu tudo você fez com o Paulo ele fez com a roupagem de perguntas mas você já respondeu tudo Paulo e adorei sua análise e sua crítica eu vou só complementar você faz com um tom de pergunta mas você respondeu e eu vou só complementar sua excelente pergunta cara é a prática a mesma prática que a indústria automotiva a indústria de carro faz eu vou dar um exemplo a plataforma do Tracker que hoje é vendido a mais de 120 mil reais o GM Tracker Chevrolet Tracker é a mesma plataforma do Onix sendo que o Tracker chega a ser 30 mil reais mais caro do que o Onix 30 ou 40 dependendo da versão tudo é igual menos o acabamento os dispositivos eletrônicos de multimídia a carroceria né? e o espaço interno mas a plataforma é a mesma inclusive é uma plataforma chinesa o carro mais vendido no Brasil Onix é uma plataforma chinesa eu fico imaginando os caras que não gostam de comprar produtos chineses quando descobrem que compraram um veículo de mais de 70 mil reais chinês ai então Paulo é a mesma técnica que se aplica na indústria automotiva de carros há muitas décadas estão agora aplicando para as motocicletas porque é muito é muito raro você ver isso acontece tá? você tem uma mesma plataforma mas a mesma e você só mudar a carenagem só mudar a capa é difícil achar mas tem geralmente na indústria de motos você tem um chassi diferente mas a motorização igual eu vou dar um exemplo das excelentes SV650 que é uma Naked a Gladius 650 que é uma Naked e a Vestron 650 todas essas três são motos que tem a mesma mecânica a mesma motorização mas chassis diferentes o chassi é diferente os acabamentos são diferentes mas a motorização é a mesma então você acaba tendo aí ciclística diferente motos diferentes no caso da PCX como você falou e a ADV 150 são a mesma motocicleta é a mesma motocicleta ciclísticas diferentes porque a ADV tem uma ciclística mais pra off-road que aguenta um pouco mais um terreno acidentado tem uma suspensão muito bem calibrada pra fora de estrada é muito melhor muito melhor tem guidão o guidão é mais largo que dá uma segurança até interessante na pilotagem ela tem um painel diferente bem legal bem interessante bolha carenagem muito melhor é uma moto que dá até pra você ficar em pé pilotando uma scooter eu chamo scooter de moto mas é a mesma coisa da da PCX é a mesma mecânica e como você disse eu não tenho certeza se é o mesmo chassi mas é a mesma coisa quando a gente fala de powertrain é a mesma coisa então é a mesma técnica utilizada na indústria de carros que a Honda tá fazendo nada mais é do que uma scooter uma PCX scooter bombada mas muito bem bombada eu acho absurdo o preço cara eu não vou entrar no mérito do quer dizer vou eu vou entrar no mérito do preço que é absurdo absurdo cara não tem propósito você cobrar um preço tão alto assim mais de 3 mil reais só pra você ter uma moto com melhor acabamento e uma suspensão melhor não deveria ser tão absurdamente caro mas é é um mercado as pessoas aceitam o brasileiro aceita a moto que vende bem eu entendo que é uma moto muito boa entendeu eu prefiro uma DV150 do que uma PCX porque eu sou um cara pesado eu me incomodo muito com a falta de uma suspensão bem calibrada de um scooter então eu compraria mas esse preço é absurdo cara é absurdo então as pessoas compram eu compraria realmente se o preço não fosse assim eu não compraria nesse preço mas se fosse um preço mais baixo e uma diferença menor eu compraria é isso que eu quero dizer tá tô dizendo que eu compraria porque eu acho a moto a DV150 legal e aí indo pra SH150 como você falou cara a moto não caiu no gosto do brasileiro que ela é feia mas ela é melhor do que essas outras mas por uma questão de design não caiu no gosto popular não deu certo ela vendeu mas a própria Honda viu que não é uma moto não é uma escuta que caiu no gosto das pessoas e aí foi descontinuada eu não sei eu acho que a 300 foi descontinuada a 150 eu não sei se foi a 300 foi a 300 SH300 foi descontinuada que é uma moto feia a escuta é feia não foi bem aceita no mercado mas é excelente excelente mas não deu flopou entendeu tem essas coisas no mercado mas cara brasileiro aceita se o brasileiro tivesse o senso crítico de pensar assim cara eu não vou pagar 20 mil reais nessa moto eu vou comprar uma Nmax eu vou pagar sei lá 16, 17 na Nmax eu não sei nem quanto é que tá mas não pago 20, 21 na DV150 mas paga a montadora ela sabe que o cabra paga se ele sabe que o cabra paga então vamos atochar cara brasileiro é assim é assim vocês que estão assistindo isso vocês tem que ter vergonha tem que ter vergonha nós somos um povo do espelhinho a gente continua aceitando o espelhinho um beijo Paulo tchau tchau